Olá, o Jornal Câmara começa agora e você acompanha os destaques de hoje. Câmara Municipal realiza a extraordinária para aprovar sessões remotas. Justiça Federal relembra prazo para regularização do título eleitoral e ainda as últimas notícias relacionadas à pandemia do coronavírus aqui no Estado. O Jornal Câmara está no ar. A morte de duas crianças pelo coronavírus no Rio Grande do Norte acendeu o alerta sobre as condições de suporte nas unidades hospitalares para casos graves da doença em pessoas com idade até 14 anos. Hoje o Estado conta com apenas cinco leitos de UTI pediátrica para pacientes com Covid-19, todos em Natal, no Hospital Maria Alice Fernandes. O restante do Estado está descoberto em relação a altas pediátricas para casos de Covid-19. As mortes aconteceram em Natal, no dia 7 de abril, e no município de Serro Corá, no dia 12. No primeiro caso, a vítima foi um bebê recém-nascido com quatro dias de vida. No segundo, uma criança com um ano e quatro meses. A ampliação desse tipo de leito pediátrico já está prevista no plano de contingência estadual, de acordo com o governo estadual. Dos 377 casos confirmados da doença no Estado, 11 são de pacientes com até 9 anos de idade. Em Mossoró, dos leitos de UTI ampliados no Hospital Regional Tarsísio Maia, não há nenhum UTI ou CTI para pediatria. Na semana passada, médicos de Tarsísio Maia encaminharam o ofício à CESAP do RN, preocupados com a situação de atendimento no setor de pediatria do hospital. Entre os problemas, a carência estrutural é um dos pontos. A Secretaria Municipal de Natal confirmou na segunda-feira 13 a quinta morte pelo novo coronavírus na capital do Rio Grande do Norte. O paciente do sexo masculino tinha 71 anos, cardiopata e hipertenso. Em São Gonçalo do Amarante, foi registrado o segundo óbito por Covid nesse dia 15 de abril. O paciente tinha 38 anos e era diabético. As mortes registradas até o momento no estado aconteceram nos seguintes municípios. Mossoró com 6 óbitos registrados, Natal com 5 mortes, Tenente Ananias com 2 óbitos, São Gonçalo do Amarante agora com 2 óbitos, Taipu 1, Apodi 1, Serro Corá 1 morte, Lagoa de Pedras 1 óbito, total de óbitos 19. No Brasil, os dados são os seguintes. 25.758 casos confirmados, 14.026 recuperados e 1.557 mortes. Os casos de Covid-19 pelo mundo. 1.999.628 casos confirmados, 500.996 casos recuperados, 128.011 é o total de mortes. As plataformas de produção de petróleo e gás natural instaladas em estados do Nordeste e Sudeste vão ser desligadas neste mês. O Rio Grande do Norte é o mais atingido, com 24 unidades. Em carta ao Sindicato de Petroleiros, a Petrobras informou a paralisação das unidades, o que vai significar demissões e remanejamento de pessoal. Ainda assim, essas medidas pouco contribuem para a meta de corte de mais de 200 mil barris de petróleo por dia anunciadas para enfrentar a crise. O esperado é que muitas plataformas ainda entrem em hibernação e que centenas de funcionários deixem a empresa nos próximos meses por falta de espaço para relocação interna. O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde Pública, divulgado no início da tarde da terça-feira, 14 de abril, aponta que houve um acréscimo de dois casos confirmados do novo coronavírus em Mossoró nas últimas 24 horas. De acordo com o último levantamento, a capital do Oeste tem 79 pessoas infectadas com a Covid-19. No boletim anterior, o número era de 77. Já os casos suspeitos caíram de 156 para 136 que estão sendo investigados pela parte estadual. O número de casos descartados cresceu em relação ao boletim anterior. No documento divulgado na tarde de ontem, são 126 casos descartados contra 97. Na terça-feira, 14 de abril, uma grande fila se formou em frente à agência da Caixa Econômica Federal, localizada na rua Coronel Rugel, aqui em Mossoró. Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra como a situação estava por lá. As pessoas não respeitaram o distanciamento social de pelo menos um metro e meio. Uma funcionária da agência pegou um alto-falante da Polícia Militar que foi chamada para o local e explicou como seria feito o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Os cidadãos que não estão em dia com o título de eleitor têm até o dia 6 de maio para regularizar a situação. Após o prazo, quem estiver com pendências no documento não poderá votar nas eleições municipais de outubro, quando serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nos 5.568 municípios do país. Além de ficar impedido de votar, o cidadão que tem o título cancelado fica impedido de tirar passaporte, tomar posse em cargos públicos, fazer matrícula em universidades públicas, entre outras restrições. Com o fim do prazo, o cadastro eleitoral será fechado e nenhuma alteração será permitida, somente a impressão da segunda via do título de eleitor será autorizada. Apesar dos transtornos causados pela pandemia do novo coronavírus, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o calendário dos procedimentos preparatórios das eleições será mantido. No último dia 9 de abril, a Prefeitura de Mossoró abriu um processo seletivo para contratar 24 médicos. O objetivo é reforçar a junta médica nesse tempo de combate ao coronavírus. As inscrições foram encerradas na terça-feira, 14 de abril. No entanto, as vagas não foram preenchidas. A Prefeitura registrou apenas uma inscrição na chamada pública. A necessidade de contratação era nas seguintes especialidades. 11 clínicos gerais, 11 urgencistas, um infectologista e um pneumatologista. O Jornal Câmara segue para um rápido intervalo. A gente volta já, não sai daí. Ei, eu queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo está melhor. Eu percebi que vivia incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Vem aí, Plataforma Mais Brasil. Mais transparente, mais integrado, mais inovador, mais simples, mais efetivo, mais Brasil. O que é? É uma plataforma web para transferência de recursos da União e acompanhamento de políticas públicas. O que muda? Agora, temos uma base única de gestão das transferências que garante as informações. Mais integridade, mais transparência. Como fica o Siconve? Será incorporado à plataforma e permanecerá em seu ciclo de evolução como um módulo da Plataforma Mais Brasil. Conheça os aplicativos Plataforma Mais Brasil. Fiscalização Mais Brasil Gestão Mais Brasil Cidadão Mais Brasil Os aplicativos servirão para que tanto os gestores estaduais e municipais, como o cidadão, possam fiscalizar programas, projetos e ferramentas de forma transparente. Estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Câmara. E a Câmara Municipal de Mossoró realizou sessão extraordinária presencial nesta quarta-feira, 15, às 9 horas, no plenário, para votar a regulamentação de sessões remotas. Os vereadores analisaram um projeto de resolução que estabelece votações virtuais no regimento interno da Casa. A resolução de autoria da mesa diretora, com o apoio de todos os vereadores e vereadoras, começou a ser produzida na semana passada e institui procedimentos legislativos, como o rito da reunião à distância e de forma de registro da presença de parlamentares na sessão remota. As sessões virtuais vão ser, até a reabertura da Câmara, feitas somente as extraordinárias, quando formos demandados pelo Poder Executivo com algum projeto com relação ao Covid-19. Todo mundo está acompanhando a Câmara Federal, o Senado Federal, as Assembleias Legislativas, as Câmaras Municipais. Todas elas estão trabalhando somente e extraordinariamente, quando convocadas pelo Poder Executivo. Em Mossoró, nós não fomos convocados em nenhum momento. A prefeita fez o decreto, a lei orgânica do município permite que ela faça, sem passar pela Câmara Municipal de Mossoró. E nós hoje viemos colocar em votação a resolução para que a gente se habilite, para que a gente possa legalizar qualquer sessão virtual que possa acontecer até dia 30 de abril. Os vereadores ratificaram o apoio às medidas adotadas pela Casa Legislativa. O vereador Petras Vinícius, por exemplo, destacou a importância do trabalho dos parlamentares que continua, mesmo com a quarentena que vem sendo cumprida pela Câmara Municipal. Várias reivindicações, várias proposições já estavam em andamento antes mesmo do vírus se alastrar. Hoje, com a presença do vírus, com vários casos confirmados, com o Mossoró, numa grande crescente, nós solicitamos uma atenção especial para os moradores de rua, no trabalho home office que já vimos fazendo de casa. Solicitamos também o remanejamento dos recursos do Mossoró Cidade Unina, lembrando que esses recursos totalizam mais de 4 milhões e precisam ser investidos na área da saúde, na compra de EPIs, no cuidado com os profissionais que têm feito um grande trabalho na nossa defesa, que são as pessoas que trabalham na área da saúde. O vereador Genilson Alves falou sobre a ajuda indispensável do poder público às famílias mais carentes. E a gente aproveita a oportunidade para cobrar agilidade por parte da Prefeitura em relação à doação de merendas, o repasse que vai para a merenda, para a doação de feiras a essas famílias que estão realmente precisando. Preciso do apoio popular, preciso do apoio daqueles que realmente entendem e sabem que a fome não espera, para que a gente possa sensibilizar a Prefeitura, para que ela possa agir de forma urgente, que fome, como eu já falei, são várias situações desse perfil. O vereador Zé Peixeiro falou sobre vários encaminhamentos feitos ao governo do Estado, entre eles está a assistência à família dos detentos do Estado. Um dos projetos que a gente fez, uma ideia nossa aqui, sobre os detentos, inclusive a gente está aqui com o papel protocolando aqui na casa hoje, que o ministro Sérgio Moro já anunciou para os detentos fazer videoconferência, graças a Deus a gente já está sendo atendido, porque a gente fica angustiado, estando em casa com a nossa família, ali fazendo essa quarentena, imagina os familiares nesse preso que o detento que está ali sem ter notícias da sua família. Ainda bem que a gente fizemos esse requerimento protocolando aqui na casa e o ministro já anunciou que vai comprar 600 tab para fazer videoconferências com as pessoas da unidade prisional. Durante a sessão extraordinária foi discutida a doação de 30% do salário dos parlamentares da casa para combate à Covid-19 no município. Já disse várias vezes nesta casa, disse em discussão, para mim tanto faz 30 como 50 ou como 100, para mim não tem nenhuma dificuldade, se os vereadores todos quiserem, podem trazer o papel que eu estou aqui para assinar, mas isso é muito pouco diante do que a população está prezando, mas é muito pouco. A gente cera essa edição do Jornal Câmara, lembrando que os nossos conteúdos estão disponíveis no YouTube TV Câmara Mossoró. Se puder, continue em casa, a gente se vê.